Assim como havia um problema de distribuição para os jornais chegarem, fosse a cavalo, ou de camionete, ou de comboio, também há um problema hoje que é como é que eu vou distribuir este documentário que estou a fazer. Por isso é que o jornalismo escrito está a alterar-se, acho eu profundamente, na sua versão internética. Os seres humanos, em geral, estamos agarrados a palavras e a palavra ganha tanto peso que depois estamos presos a um conceito que está associado à palavra e não conseguimos sair dele. É o que eu acho que acontece com a televisão. Para mim, a televisão não está a morrer, está a dar muito dinheiro aos donos da Netflix, por exemplo. Há uma parte da população que já não se identifica com aquela forma de comunicar e já não aceita que se tenha que estar à espera de um programa para começar, que se tenha que ver um intervalo de publicidade. Na verdade, é que é aquele YouTube, se não a televisão? É uma morte triste, porque é uma morte lenta, digamos assim, da televisão generalizada. Não sabemos se vai morrer, mas a doença, chamemos-lhe assim, é uma doença prolongada. O Twitter é a coisa mais primitiva que há. Eu detesto o Twitter. A sociedade evoluiu de tal maneira que os partidos, tal como eles são, apesar de serem ainda a organização absolutamente necessária, fundamental para a estrutura, para o funcionamento dos nossos regimes democráticos, os partidos estão completamente envelhecidos na maneira de serem. Não é por causa das pessoas serem novas ou velhas. Aquilo já não dá. E por isso, não conseguem tirar partido das formas, novas formas de comunicação, porque eles próprios são uma velha forma de comunicação. Como as pessoas só comunicam o melhor de si, tem que comparar com essas pessoas e, portanto, assim, diminuído. Olha, aquele não tem barriga, aquele tem six-pack, aquele foi de férias para não sei onde, e eu aqui, não sei, quer dizer... Olha, aquele não tem barriga.